Olá, neste programa eu vou entrevistar o senador Cássio Cunha Lima do PSDB da Paraíba sobre a seca no Nordeste. Senador, eu queria que o senhor começasse dando um testemunho da situação que a região lá do Nordeste está sofrendo nesse momento em função da seca. Minha saudação a todos os telespectadores inicialmente, o Nordeste hoje vive a pior seca dos últimos 40 anos. O nível de precipitação caiu de forma brutal, os reservatórios já estão em situações críticas, alguns já vazios, e o problema não está atingindo apenas a população rural, mas também as populações urbanas, cidades inteiras que estão sendo abastecidas por caminhões pipas. Na zona rural, as pessoas voltando àquela cena dantesca de beber água barrenta, o rebanho desaparecendo. Eu conversava hoje com o senador Welton Dias do Piauí, no Piauí, segundo os dados que ele me passou, já se perdeu mais de 100 mil hectares de caju. Os cajueiros simplesmente morreram. O Piauí também é o principal produtor de mel do Brasil e as abelhas estão morrendo. Voltando a Paraíba, o nosso rebanho está sendo dizimado. E, lamentavelmente, o governo federal promete, promete, promete e não chega na ponta com as ações. Eu citei, inclusive, num discurso que fiz recentemente na tribuna do Senado, uma frase do ex-deputado Raimundo Asfora que dizia que, em relação ao Nordeste, o governo federal promete como sem falta e falta como sem dúvida. E é o que está acontecendo. O programa de pipas do Exército não atende à demanda porque o governo não repassa para o Exército brasileiro os recursos necessários para atender a população por inteiro. As pessoas estão sendo obrigadas a comprar água, seja em caminhões, comprar, às vezes, balde d'água para a sua sobrevivência. O milho para atender à avicultura, também à pecuária, não está chegando, no caso da Paraíba, na proporção necessária e falta, nesse instante, um gesto muito simples da Presidência da República, que é o reconhecimento do estado de emergência. Os municípios e os estados já fizeram o decreto de emergência. Falta a Presidenta Dilma fazer um decreto igual para que, por exemplo, a Conab possa estar dispensada de licitação pela emergência para agilizar a entrega do milho. Nós temos, por exemplo, hoje um problema logístico. Não há onde armazenar o milho na Paraíba, num volume necessário. O milho, inclusive, para os animais, para a sobrevivência do rebanho. Do rebanho, para salvar o rebanho, salvar a suinocultura da região, salvar a avicultura da região. E o Porto de Cabedelo dispõe de uma capacidade de armazenamento de 15 mil toneladas. O navio, quando chega, chega com 20 mil toneladas. Então, era possível guardar 15 mil toneladas e, de forma imediata, distribuir para a Paraíba e também para o Rio Grande do Norte, o milho excedente, essas 5 mil toneladas. Só que a Conab, pela regra da lei de licitação, não pode contratar os serviços portuários. Para que haja dispensa, é preciso o decreto presidencial. E a população do Nordeste fica no abandono, nesse embate burocrático. Estamos aqui publicamente... O Exército está sem recursos suficientes para poder, também, nessa emergência, atuar de forma mais ampla e mais expedita. Há muito tempo que o Exército faz um importante trabalho, de forma competente, séria e dedicada. Acontece que não é repassado ao Exército o volume de recursos suficientes para atender a população que cresce a cada dia, no que diz respeito à necessidade de suprimento de água. Porque, a cada dia, uma nova cidade entra em colapso. Uma nova cidade tem seu abastecimento normal suspenso. E, por consequência, é necessário contratar mais caminhões. E fica, melhor dizendo, as prefeituras e também os governos estaduais carregando esse ônus praticamente sozinho. Porque o governo anunciou, o governo federal anunciou crédito para os agricultores. Esse crédito não chega na ponta porque esses produtores já estão por aqui de dívidas. Só no caso do meu estado, o Banco do Nordeste está executando mais de 6 mil produtores. Então, não adianta oferecer linha de crédito para quem não tem capacidade mais de tomar esse crédito. Então, não há crédito. Não há suprimento de ração. A base da proteína, e queríamos não só o milho. É preciso distribuir bagaço de cana, é preciso distribuir torta de algodão, porque o rebanho vai desaparecer da forma como está sendo enfrentado o problema. Além do mais, as questões estruturantes, como a transposição de São Francisco, com obras paralisadas. O Jornal Nacional, o Jornal da Globo, em recente matéria, mostrou a realidade da transposição. E, paralelo a isso, é fundamental chamar a atenção de outro problema ainda mais grave. A seca é um fenômeno climático próprio do semiárido. Tudo bem que essa tem sido mais dura, mas, por trás da seca, há um processo acelerado de desertificação. Então, o Nordeste brasileiro está sendo, paulatinamente, transformado num grande deserto. E é fundamental que as autoridades, sobretudo as autoridades ambientais, com a mesma atenção que dispensa a Mata Atlântica, a esse grande patrimônio do Brasil e da humanidade, que é a Floresta Amazônica, ao Cerrado, que possam olhar para o bioma caatinga. O bioma caatinga é o único que não é reconhecido ainda como patrimônio do país. O Pantanal já é, Mata Atlântica, a floresta. A nossa caatinga não é reconhecida como tal. E essa caatinga está sendo desprezada, está sendo abandonada e está sendo transformada num deserto. E, senador, e esses programas que há décadas se vêm falando, de cisternas, de açudes, não têm dado resultado, ou pelo menos não têm sido suficientemente amplos para mudarem a realidade local? O problema do Nordeste, como é o problema do Brasil, é o problema da escala. Eu passei a minha vida inteira ouvindo a comparação equivocada do Nordeste brasileiro com Israel. O problema de Israel, primeiro, é o tamanho do território de Israel. Israel tem o tamanho de Alagoas, no máximo de Sergipe. Segundo, a posição geopolítica de Israel e o volume de recursos que Israel dispõe. Então, resolver o problema do semeado de Israel era como se fosse resolver o problema de um Estado do Nordeste. A nossa dimensão é muito maior. Inegavelmente, tivemos avanços. Só que os avanços, eles não foram suficientes para mitigar de vez os efeitos da estiagem. Ninguém quer combater seca. A seca é um fenômeno natural. Nós queremos conviver com ela, como ninguém vai combater neve. Não existe um combate à neve. Convive-se com a neve. No outro polo é a estiagem. Infelizmente, não há ainda a infraestrutura necessária. Porque quando você tem a falta de água, é preciso trazer água de algum lugar. Paraíba e Entupi é rio seco. Paraíba e Entupi clássico é rio seco, é rio não navegável. Rio ruim. Então, o nosso Estado, por exemplo, tem um déficit hídrico brutal. No momento que um pequeno açude seca e seca, por duas razões, evaporação e ausência de chuva. E aí não tem mistério. Essa população da cidade X, não vou citar nenhuma, que deixa de ser abastecida, precisa ter o seu suplemento de água através de caminhões. E não há ainda, nesse instante, atenção para esse aspecto. Governo Federal, para atender a demanda de forma adequada. As pessoas estão tendo que comprar e comprar caro água. Governo Federal prometeu perfuração de poços. Não saiu do papel a promessa. Prometeu ampliar o programa de construção de sistemas. As cisternas não foram construídas. Tem cisterna construída, sim. Eu fui governador da Paraíba e, em parceria com o Governo Federal, na época com o presidente Lula, fizemos milhares de cisternas. Fizemos adutoras, fizemos obras na parceria do Governo Federal. A crítica que eu estou fazendo é que não está se dando a atenção à situação de emergência. Porque a seca, para concluir, ela mata lenta e silenciosamente. É diferente do enchente. Quando você tem o enchente, a enchente vem, vem a enxurrada, aquilo provoca imagens que são dramáticas, que são chamativas. A mídia expõe aquilo e as providências são tomadas ali de imediato. Porque é casa caindo, é barreiro caindo, gente morre. Na seca tem morte. Só que é uma morte lenta. É uma morte permanente. O senhor reclamou do atraso da obra em São Francisco. Quando essa transposição tiver sido concluída, vai, de fato, mudar estruturalmente a situação da região? Vai, obviamente. Porque, veja só, ao invés de você fazer um paralelo com o comércio, no que diz respeito à água, ao invés de você trabalhar com a água no varejo, ou seja, tendo que distribuir ponto a ponto nas cidades, com caminhões pipas, você vai trabalhar no atacado, você vai trazer um grande volume de água, os açudes existentes passam a ser grandes caixas d'água, porque a transposição foi concebida dessa forma. Além, claro, de um insumo de desenvolvimento econômico fundamental, os açudes existentes hoje, eles passam a ser grandes caixas d'água. E, a partir dessas caixas d'água, você mantém os sistemas de abastecimento em funcionamento. Então, você se livra do problema urbano, ou seja, as cidades ficam atendidas com sua água e concentram seus esforços no meio rural, onde já existe também uma boa infraestrutura. Além de governador da Paraíba, eu fui prefeito de Campina Grande. E, quando prefeito, toda a zona rural de Campina Grande hoje tem água encanada. Agora, se falta água no principal manancial, se falta água no açude, não vai chegar na ponta, os canos ficam secos. Então, a transposição é fundamental para transformar esses açudes em grandes caixas d'água. Senador, muito obrigado. Nós vamos até propor que a TV Senado... Seria ótimo, seria ótimo que a TV Senado vá ao Nordeste, visite os estados do Nordeste, o nosso semiárido, para testemunhar e mostrar ao Brasil a gravidade da situação que estamos enfrentando. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Cássio Cunha Lima sobre a seca que está afligindo a região nordestina do nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, são dois os caminhos. Via Alocenado, no número 0800-612211, ou via internet no portal www.senado.leg.br.tv. Até um próximo argumento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho